Você se lembra dos médicos cubanos? Pois bem, anotem essa. A ideia de Jair Bolsonaro de lançar o programa Médicos pelo Brasil para substituir o Mais Médicos não deu muito certo. Isso porque o governo não encontrou profissionais brasileiros dispostos a trabalhar em cidades distantes ou nas periferias. Em Rio Grande da Serra, no ABC Paulista, a população ainda sofre com o fim do Mais Médicos. A reportagem é de André de Anucari. Rio Grande da Serra tinha 11 médicos cubanos como a Jenny Say. Ela trabalhou por cinco anos numa unidade básica de saúde na cidade e acompanhou de perto a dificuldade de acesso dos mais pobres à saúde. Eu tive a oportunidade de contatar com pessoas que tinham uma carência de atendimento na área da saúde e o acolhimento dessas pessoas foi muito bom. Eu consegui realizar várias atividades do programa de saúde da família que me permitiram ficar um pouco mais perto da população do bairro. Das oito UBSs de Rio Grande da Serra, quatro estão em situação precária. Quanto mais longe do centro, maior a dificuldade de encontrar profissionais da saúde. Como as extremidades ficam geralmente longe, a gente tem dificuldade para os médicos estarem locomovendo para esses lugares. Então eles não estão querendo ir para esses lugares longe. E é onde a gente tem essas dificuldades de ficar sem médico nas UBSs. E na UBS da Vila Conde ficou entre seis a nove meses sem médicos. Contrataram os médicos, mas eles não vêm todos os dias. Tem informações que não tem pediatra na Vila Conde. Sem falar no tempo de espera para exames, que aumentou. Muita gente na fila de espera. Exames que chegam a ficar um ano. Eu mesma sou exemplo. Eu estou esperando uma endoscopia há sete meses. Então é um caso decadente, né? Nos fins dos mais médicos, a situação piorou e muito para a população. Então hoje nós temos várias especialidades que não tem mais em nosso município, desde cardiologista a pediatra. A maioria da população tem saído para outra cidade, para se atender de outra cidade. Então nós pedimos providência ao prefeito do nosso município para que realmente resolva essa situação. Ao todo, o programa Mais Médicos tinha mais de 18 mil profissionais da saúde atuando nas periferias. Com a saída dos cubanos, hoje não chega a 14 mil. Ao perceber que deu um tiro no pé, o governo Bolsonaro decidiu recriar o programa, mas com outro nome, o Médicos pelo Brasil. O edital, que prevê o reingresso de 1.800 profissionais sem revalidação do diploma, será publicado até o mês que vem. Mesmo que o programa retorne, quase 3.200 médicos ficarão de fora da iniciativa. É que os postos de trabalho desses profissionais da saúde foram definitivamente extintos, ainda na gestão do governo Temer. Na época, Temer entendeu que cidades em regiões metropolitanas não precisavam desse tipo de atendimento. Mas a médica cubana, Jenny Say, afirma que a realidade é bem diferente. Não existe um trabalho preventivo hoje na área da saúde que permita você melhorar os indicadores de saúde na cidade. Então acho que a principal dificuldade que encontrei, que ainda continua sendo na cidade, é a questão da falta do trabalho preventivo e da falta de implementação do programa de saúde da família aqui no município de Rio Grande da Serra. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Obrigado.